Bom dia, pessoal! Tudo bem? Dá um bom dia, Ana? Bom dia! Oi, Rafnia! Eu tava vendo a sua live. Desculpa a ausência, tô com muito trabalho. Nem dá tempo. Mas eu assisto. Deixa eu esclarecer uma coisa pra você. A união estável, ela não precisa de papel, não, tá? Tanto é que a gente tem alguns casos que a gente tá fazendo reconhecimento e dissolução de união estável. Ela só tem que ser como está no 1723. Uma união pública, notória, duradoura, com o intuito de constituir família. Ponto final. Não tem tempo, não tem prazo. A união dela com esse personal aí é uma união estável. Sem dúvida nenhuma. Agora, você levantou algumas questões ali. Vou ser muito sincera com você. Eu não acredito nesse surto. Ela lembra detalhes demais pra ser um surto. Quando você tem um surto, ou você tem uma crise de bipolaridade, você não lembra detalhes. Entendeu? Não lembra. Eu falo por mim. Eu tive depressão. Eu tive bipolaridade afetiva, né? Emocional. Aquela que a gente brinca, tá rindo, tá chorando? E eu posso dizer pra você que tem muitas coisas que às vezes eu comento com os meus filhos e eu... Meu filho até fala pra mim, mãe, você tá lembrando uma realidade distorcida. Não foi assim que aconteceu. Foi assado. Entendeu? Por isso que eu tô dizendo pra você. Eu, desde o começo, eu disse que eu não acreditava nesse surto dela. Mesmo porque o químico, ela se contradiz com a Luciana Gimenez, depois ela foi no... Ai, caramba. Eu esqueci o outro que foi até humorista. Tom Cavalcante, né? O programa dele. Ela foi em várias... Em todas as várias entrevistas que eu vi dela, ela, a cada hora, tem um ponto de vista diferente. Nada é igual. E a verdade é a verdade, Raffner. Ela não muda. Eu sempre falo isso. A verdade, ela é única. Certo? Quanto ao personal ficar com a guarda da criança, aí, no caso dela não ter condições, eu não acredito que o juiz daria a guarda. porque ele também está no meio da história. Está todo mundo se promovendo. A verdade é essa em cima disso. Você, Raffner, você tem... Vamos ser sinceros. Você é homem, você vê a sua mulher com outro cara e você vai querer livrar ela porque você acha que ela está surtando. não cola, né? Essa história não cola. Eu, pelo menos, se eu fosse homem e visse minha mulher no carro com outro cara, a primeira coisa que eu ia pensar é que ela estaria me traindo. E depois, eu ia suscitar, se por acaso ela tivesse algum problema, que ela tivesse um surto. mas não de imediato, jamais. E aquele áudio que ele mandou no WhatsApp dos amigos lá que ele tinha pego ela com outra lá e tinha dado umas porradas nela. Esse áudio não sumiu? Ninguém falou mais dele. E questão de guarda. Eu vou ser sincera, essa história eu não vi, tá? Mas ela está mostrando a criança? Ela pode perder a guarda da criança e dependendo do caso, se for um juiz de ponta firme, né? Da vara da infância, tira até o patro poder dela. Porque, de uma certa forma, ela está usando a imagem da criança. Ela está se promovendo mais uma vez com a imagem da criança. Ai, porque fulano é o pai, essa turma fala demais e se for? Pede um DNA. Cadê o pai da criança? Que nem você falou. Estranho o pai não ter aparecido. Talvez o pai seja uma pessoa de bem que não queira se envolver nessa palhaçada que se tornou esse caso. Né? Porque aqui nem todo mundo está lucrando nessa. Quem é que está saindo peguendo nisso? Ninguém. Agora, se houver uma provocação da justiça, certamente tira a guarda. tira a guarda bonito dela. E ela levanta as duas mãos para o céu de joelho se ela não perder o patro-poder. Sabe? O poder familiar, né? Que hoje a gente fala. Se tiver alguma coisa a mais que eu possa te ajudar, Rafa, meu perdão não está na live, mas é isso. A união estável existe sim. E ela não tinha nada que em relação ao estatuto da criança. Ela está expondo uma criança. Eu não acredito pelo personal estar há pouco tempo com ela. Ele ganhar a guarda da criança mesmo porque está dentro da companhia dela e o risco é o mesmo. Né? É tirar a criança de um quarto e colocar na sala. Não adianta. Mas é como eu falei para você, vamos esperar a justiça porque, na minha opinião, isso tudo não passa de balela. Porque vamos e venhamos. Eu tenho um surto e acho que na hipótese dela ter o surto dela, aí ela ia achar que ela era tão assim pura a ponto de transar com Deus. Aí já é uma coisa assim que isso aí não é surto, isso é loucura. Tinha que trancar e jogar a chave fora. Sabe? É a minha opinião. Tem, é muito, tem muitos detalhes nessa história que não não cola. É muita fofoca, é muito disse-me-disse, é muito achismo, né? E a lei não vai em cima de achismo. Essa é a minha opinião, tá, Raffner? Mas quanto a união estável, não precisa não ter papel, tá? Não precisa. O que que a gente vai fazer? Resolver o problema. Resolver o problema, é resolver o problema mesmo. Tinha que Tinha que tchau. Tinha que